a gente está bem acostumado a conhecer cidadezinhas no rio grande do sul nos lembram pequenos vilarejos europeus só que aqui bem pertinho de são paulo a gente também pode curtir o clima a culinária e o estilo que nos remetem a um cantinho na europa vamos pegar estrada campos do jordão fica na serra paulista a 170 quilômetros da capital é a cidade mais alta do país eu não sabia disso é por isso por aqui a gente sente frio até nos dias mais quentes do verão campos do jordão é cheia de charme não só pelo delicioso clima europeu com temperaturas baixas o ano inteiro mas também pelas incontáveis opções de excelentes restaurantes hospedagens e atividades culturais apesar de não ter a influência direta de migrantes europeus em sua origem e fundação campos assumiu sua vocação de cidade alpina adotando a arquitetura ea badalação das estações de esqui mais famosas do velho continente frederico que me acompanha aqui a gente está caminhando pelas obras da felícia lerner polonesa inclusive estou me sentindo em casa e as obras lindas que coisa mais bonita esse verde são 85 obras que a gente tem aqui dela e dessas 85 todas estão espalhadas pelo nosso jardim ela fez a curadoria do espaço colocando as obras onde ela achou mais interessante e essas últimas obras que a gente está vendo aqui desse morro ela fez aqui mesmo no morro onde elas estão né então é pra ter esse contraste com a natureza inclusive essa fase chama-se recortes na paisagem e conta um pouco como que a felícia veio parar no brasil e depois em campos do jordão a felícia é uma artista que veio da polônia né primeiro veio o marido dela em 1927 ele veio para poder tentar uma vida melhor aqui no brasil né depois da primeira guerra a felícia ela já veio com outro propósito porque ela era cantora lírica na polônia então ela veio com esse sonho de ser cantora porém ela teve um problema na garganta e ela não pôde mais cantar e por meio da pintura descobriu as esculturas e aí ela dominou o mundo né ela veio morar em campos do jordão a partir da década de 60 eles tinham uma casa aqui já e ela fez então na sua casa um jardim de esculturas e ela decidiu então doar as obras dela do jardim da casa dela pra cá pra se tornar uma extensão do jardim da casa da artista eu acho essas histórias muito interessantes porque de cantora lírica que não pôde mais cantar mas como a arte corre nas veias ela acabou descobrindo outra forma de expressar né a sua veia artística e graças a isso a gente tem um lugar maravilhoso desse que aliás tem uma vista sensacional gente isso aqui é tudo da Serra da Mantiqueira né a gente tem a Pedra do Baú que é da cidade de São Bento Sapucaí e os morros que a gente vê à vista né após a Pedra do Baú já é Minas Gerais conta o que que acontece aqui a gente consegue ouvir que a acústica é maravilhosa na verdade a acústica é o carro chefe desse local aqui né ele foi construído para sediar o festival de inverno de Campos do Jordão voltado a música erudita música clássica se vocês olharem por exemplo a arquitetura desse espaço além dessa integração com a natureza cada elemento posicionado aqui nesta parte ele contribui para a acústica né ó por exemplo essas almofadas alaranjadas elas servem como rebatedores de som então todo mundo vai ter a mesma experiência acústica do local e Paulo fora o festival de inverno também acontece em shows e espetáculos aqui sim o leque se amplia gente a gente trabalha com teatros musicais palestras festival de dança também acontece aqui e um ponto bem interessante que a gente fica super emocionado que as formaturas das escolas públicas aqui de Campos do Jordão são feitas aqui é uma forma também de trazer o jordanense para cá entender a proposta desse espaço afinal de contas aqui é considerado o maior e o mais importante festival de música clássica da América Latina que lindo de repente um casal de musicistas que vieram fazer uma foto cheguei e falei ah vocês podem uma palinha aqui pra mim fazer esse favor olha só que privilégio que sorte muito obrigada muito obrigada bem vindos ao meu quarto gente e o piso aquecido que delícia tá docezinho lá fora gente tudo que eu quero é aproveitar ao máximo esse clínico certo não é somente a arquitetura ou a gastronomia que nos lembra esse ar europeu olha o meu cenário faz 14 graus em Campos do Jordão tem um fogo aqui me esquentando uma mantinha e olha o que prepararam pra mim fundi mantequeira uma delícia tem brócolis, batata, pão e pinhão uma das coisas que eu mais amo na vida fora, claro, um bom vinho que delícia não saio daqui, não saio daqui, ninguém me tira esquece gente olha que coisa mais gostosa olha isso que coisa mais maravilhosa o hort hotel significa luxo design trazendo frescor a icônica cidade de Campos do Jordão o seu prédio construído em estilo bávaro nos anos 40 foi totalmente reformado mas não perdeu a classe europeia visível nos detalhes na gastronomia nas atividades e claro nas acomodações Cervejaria artesanal Baden Baden um ponto que vale muito a visita aqui em Campos do Jordão hoje eu vou conhecer um pouco mais sobre o processo de fabricação das cervejas artesanais e conhecer os rótulos da marca a Baden Baden foi eleita em 2004 a primeira cerveja gourmet do Brasil inclusive tem várias dicas de harmonização com as cervejas assim como a gente faz com os vinhos e chegou a ganhar o prêmio de melhor cerveja do mundo então vamos conferir a pessoa que assiste um vídeo desse falando sobre o processo da cerveja e fica com água na boca tem que ser estudada né gente fico com medo de mim mesmo as vezes vamos para degustação estou aqui com o Rose que vai me acompanhar pelo processo de fabricação das cervejas artesanais é isso mesmo né Rose? isso mesmo Mel e depois tem degustação com certeza melhor parte ai então vamos começar vamos lá aqui nessa mesa estão os 4 principais ingredientes que são utilizados para fazer a cerveja que são a água, o malte, o lúpulo e também a levedura aqueles 4 ingredientes eles são usados como base só que a Baden ela gosta de inovar na composição dos produtos então além deles a Baden adicionou na nossa IPA por exemplo o suco do maracujá a nossa Golden a gente deu uma inovada também colocamos canela a Vit Beer ela tem a laranja e tem um ingrediente bem inusitado que é o coentro também muitas pessoas estranham mas vale super a pena provar coisas diferentes até porque em 2015 a nossa Vit Beer foi eleita a melhor cerveja do mundo talvez você não goste de coentro prove vale a pena você pode se surpreender e é muito legal aqui gente que a gente sente o cheiro direitinho assim dos aromas já vai abrindo apetite né então me fala por onde começamos sempre o importante é fazer a degustação da mais suave para a mais forte então aqui nós recomendamos se iniciar pela Cristal que é a nossa pilsen tradicional então saúde saúde humm deliciosa e aqui a gente tem uma aguinha para limpar o paladar né �� margerina talvez não maracujá talvez isso saúde obrigada pela companhia imagina Sozinha não dá, né, gente? Olha só a diferença da pessoa que faz isso profissionalmente, sabe que tem que manter a compostura até o final do dia, a pessoa que tá aqui, que sabe que não vai dirigir depois de beber, que isso é muito importante, tem uma equipe aqui comigo que vai me ajudar a revisar a direção, olha a diferença. Você não precisa ir pra Alemanha pra degustar as cervejas maravilhosas. Pode vir aqui na Bado. Saúde. Andar pelas ruas da Vila Capivari nos transporta direto pra aqueles acolhedores vilarejos da Alemanha. As construções em estilo europeu, o imperdível fundi, a alegria de um brinde com cerveja artesanal não deixam dúvidas. Campos do Jordão é um pouco da Alemanha no Brasil. Olha o que eu achei aqui no centrinho, gente. Vinho quente, quentão na minha terra. Eu tô há dois anos sem viver esse porre de quentão sem festa junina. Tudo bem, moça? Só o cheirinho de vinho, canela, cravo. Ah, que tipo de coisa que você pode rodar a Europa, pode rodar a Alemanha, você não encontra um quentão assim. Detalhe que a gente tá no verão, tá? Mas aqui em Campos sempre tem essa temperatura gostosa, agradável, ares de montanha. Você pode brindar com quentão, assim como eu. Baden-Baden, restaurante super tradicional aqui na Vila Capivari, centrinho de Campos do Jordão. Quando a gente escaneia o menu aqui, gente, uma coisa muito legal, é que ele mesmo sugere qual cerveja harmoniza melhor com o tipo de comida. Então eu vou pedir um mix de salsichas com chucrute e salada de maionese, mais alemão impossível, que vai acompanhar muito bem com o Chope Ipa. Saúde! Olha que prato bonito, gente. Nossa senhora, que delícia, quentinho. Campos é um ótimo exemplo de cidade que, mesmo sem influência europeia direta na sua formação, conseguiu reproduzir muito bem esse clima de vilarejo alemão, na hotelaria, na arquitetura, culinária e nos chopes artesanais, que são um diferencial e tanto. Perfeito para um final de semana romântico, para uma viagem em família, ou para quem simplesmente adora curtir o visual e o clima agradável de montanha. Legenda por Sônia Ruberti